Olá pessoal, Deus abençoe você, sua casa, sua família Venho fazer esse vídeo aqui, trazendo áudio de pessoas que eu recebi lá do Nordeste Qual vídeo que eu já tenho feito aqui no meu canal, o qual nós temos recebido de várias localidades Dizendo que muitas pessoas não voltaram a congregar pós-pandemia E nós estamos vendo aí grande preocupação das pessoas Que antigamente era Deus que essa graça, a connegação, não era de quem quer ou corre atrás Mas de quem Deus usa de misericórdia, e era Deus que escolhia E agora nós estamos vendo o projeto Resgate que está acontecendo Vou estar trazendo um áudio de um rapaz que mandou para mim lá do Nordeste Algumas coisas que estão acontecendo por lá E eu quero responder aqui nos vídeos, sempre vem algumas pessoas da CCB Que eles não conseguem separar CCB de Deus, Jesus, Espírito Santo Salvação, manifestação das partes espirituais Eles não conseguem separar, eles acham que Deus só usa as pessoas se estiverem dentro da CCB E se você estiver fora da CCB ou saiu da CCB E eu tenho recebido vários comentários, eu vou estar lendo aqui dessa pessoa aqui Do Guilherme Bragança, né? Eu vi outros comentários nos meus vídeos a respeito disso também E eles não conseguem entender E ele me perguntando aqui, gente, ó Para você analisar como pensam o CCB Júnior, paz de Deus Amém Você falou no seu canal que Deus já te usou E você e outros servos para viajar e trabalhar na obra, visitando Na obra, visitando Orando e servindo a Deus Agora, o que você acha Que aquelas pessoas que você visitou Fez oração Chorou Essa pessoa chorou Vendo seus vídeos de revolta, né? Então vou parar aqui para analisar, né? As coisas espirituais que a gente faz A gente faz para Deus Isso foi guiado por Deus Se eu toquei um hino, foi porque sentimento de Deus E se eu orei, foi para que Deus abençoasse a pessoa Não foi para que a CCB abençoasse as pessoas E as coisas de Deus, elas não param Independente da instituição que você está Hoje mesmo, eu saindo da congregação Eu faço visita, eu oro Eu ajudo as pessoas que precisam Eu até contei no meu canal esses dias Que eu fui comprar um arroz Eu comprei um arroz errado Aquele parborizado, parece E, gente, eu fiquei com tanta raiva Quando eu cheguei em casa Que eu estava com pouco dinheiro E quando eu cheguei em casa Que eu vi, gente Que tinha comprado arroz errado E eu tenho mania de pegar as coisas do mercado E sair correndo E sair faz menos de um mês E sair correndo do mercado Não pega nem a notinha E quando eu cheguei em casa, gente O arroz estava errado Eu não gosto daquele arroz particularmente, tá? Dizem as pessoas que é muito bom Com frango e tal Gente, eu corri no mercado Que eu tinha acabado de sair lá do mercado Eu falei, eu vou correr lá E vou pegar E ela, com certeza A mulher vai deixar eu trocar, né? Quando eu cheguei no mercado Era um mercado muito grande Ela falou, não posso trocar Cadê a notinha? Cadê a notinha? E eu não tinha notinha, gente Eu fiquei com uma revolta Eu, como homem carnal Fiquei tão bravo Minha vontade era pegar Aquele pacote de arroz E jogar no chão do mercado E eu estava tão bravo Fui falar com a gerente lá A moça mandou falar com o gerente Quando eu cheguei a falar com o gerente Ela não deixou trocar Porque não tinha notinha E eu fiquei com uma arra Falei, meu Deus Com pouco dinheiro na conta E ainda tu comprei o arroz Errado Quando eu estava na porta do mercado Estava saindo uma moça do caixa Com pouquinha coisa Eu falei, moça Você gosta desse arroz aqui? Ela pegou e falou, eu gosto Eu peguei, você quer pra você? Ela falou assim, de graça? Peguei e falei, é de graça Ela pegou e começou a chorar Ela falou que não tinha quase nada Pra comer em casa E aquele arroz pra ela Meu Deus Porque ela contou um pouco Da história dela lá Então as coisas espirituais Da sua ligação com Deus É da sua intimidade Viu, Guilherme? Bragança As coisas espirituais Aquilo que você carrega No vosso coração É aquilo da sua intimidade com Deus No seu particular Não é porque você Você entrou na CCB Vem um raio Você se transforma no Change Dragon Change Fresh Da noite pro dia Não adianta nada Você entrar na CCB Assembleia de Deus Outras igrejas Tem igrejas que não querem Na manifestação dos dons de Deus Também tá tudo bem E você Porque você passou Fazer parte daquela igreja Que Sazã E tudo vai se transformar Na sua vida Isso aí é seu particular Com Deus As manifestações de Deus Que ainda até hoje Eu faço visita A oração E Deus tem manifestado O seu poder A sua glória Não por mim Pela misericórdia de Deus Mas uma coisa Que eu sempre tive prazer Antes mesmo de ir pra congregação Eu já tinha Eu buscava Fazia vigília Eu ia no monte Eu me consagrava Eu lia a bíblia Eu fazia jejum Eu orava de madrugada Então eu sempre tive essa busca Não é porque você tá Dentro da congregação Aí você diz aqui E vem dos seus vídeos De revolta Isso que pra você É revolta É o que É o que 90% das pessoas Que são espirituais Que não são idólatas Da CCB Entende o que eu falo Porque essas coisas Que eu falo aqui Eu já conversava Com meus amigos Com meus parentes Dentro da minha casa Na Chaque Na casa deles Todo mundo sabe O que acontece Nepotismo Interesses Empresas Que hoje virou um negócio Todo mundo sabe Mas as pessoas São muitas E muitas pessoas Que estão despertando Tá 99,9 99,9% das pessoas Que eu convivo Parte da minha família Minha esposa Da minha mãe Da parte da família Minha esposa Tudo são da congregação E assim São da congregação Entre asas Porque hoje eu percebo Que a congregação Virou uma igreja católica Com todo o respeito Aos católicos Porque as vezes Tem católico Que ele nunca foi na missa Nunca foi Foi uma vez Ou foi só na quermesse Mas é a pergunta Você pergunta pra pessoa Ela fala Sou católica Mas ela não é praticante E hoje nós temos Muitos CCBianos CCB Religião CCB Que não são praticantes Então eu continuo Visitando Continuo orando Continuo tocando Meu violão Tá aqui o violão Continuo O Inário 4 Tá Porque não pode Depois que você sai Da congregação Você não pode mais Cantar aí No Inário 5 Porque é exclusivo Da congregação Tem até direito autorais Se não você também Não pode Se não o CCB Não te critica Então não é revolta É verdade Revolta Se eu tivesse revoltado Contra Deus Dizer que não existia Deus Que eu não criei em Deus Que eu não criei em salvação Que eu não criei no Espírito Santo De Deus Aí seria revolta Mas as coisas espirituais É uma coisa que eu amo Não tem como tirar dentro de mim Aí Isso aí eu estou respondendo Porque são pessoas Várias recebendo Que fazem essa pergunta Chacota Revolta Chacota E ira Eu não fecho essa ira Só você que enxerga isso O que eles pensam O que eles pensam É que é tudo verdade Pelo menos Que não são religiosos Não são idólatas Da CCB Eles pensam Eles sabem Que tudo que eu falo É verdade E prova Tanto é que eu vou trazer Um áudio pra você Aqui do irmão do Pernambuco E como eu faço Eu vi trazendo áudio De pessoas Como eu fiz ontem Da auxiliar Dizendo o que acontece No meio da mocidade Então não é revolta É verdade Se você quer viver na mentira Aí não cabe a mim Será que esses irmãos Que orou Chorou Manifestou o dom de Deus Dom de Deus Você já diz tudo Não estou defendendo a placa Não estou defendendo a placa Só estou manifestando Meu raciocínio Que não tem raciocínio É uma alienação Tudo é bom para você Tudo de bom No final ele se fala Tudo de bom para você Você não está defendendo a placa Se você não estiver dependendo a placa Você não deveria nem ter feito Essa pergunta Porque a placa Não tem nada a ver Com a manifestação de Deus Com a caridade Com o amor Que cada um carrega No seu coração Daquilo que as pessoas Individualmente fazem No seu particular De visitar o pobre A viúva Os enfermos Isso aí não tem nada a ver Com a placa Isso tudo Porque nós não seremos julgados Lá no céu Agora fazem fila Que pessoas da Assembleia de Deus No meio da congregação No lado esquerdo Da presbiteriana Lá não haverá Isso Não haverá placa Então se você Não juntasse Não ligasse As manifestações Das visitas Das orações Da viagem Com a placa Não teria nem por que Fazer essa pergunta Porque mesmo eu Sem ser da congregação Hoje declaradamente Como E minha família Todas são E hoje todo mundo Que conversa comigo Todo mundo fala Júlio você está certo Hoje as pessoas vão congregar Agora eu vou mostrar o outro Para você Então eu acho que Eu deixei bem claro Se você não ligar Se as coisas Manifestação de Deus Do dom de Deus Porque isso já vem manifestando Desde o Velho Testamento No Novo Testamento Os discípulos já vêm manifestando Só que hoje Eu pergunto para você Cadê as manifestações De Deus Dentro da sua igreja Da congregação Não tem mais Então eu vou trazer aqui Para você agora Então eu continuo orando Visitando Tocando violão Visitando as pessoas Visita aquelas pessoas Da congregação Que não recebe visita E eu vou mostrar Para você aqui O que está acontecendo Na sua igreja Em todo o território nacional Isso não é fala minha Isso não é fala minha Isso é uma fala É um irmão que congrega E essa auxiliar Que eu trouxe antes do vídeo Ela congrega até hoje Menos também Porque infelizmente As coisas mudaram muito Não tem mais Ouve isso aqui Gente pessoal Ouve o pessoal Está acontecendo lá no Pernambuco Irmão Júnior Graças e paz Tudo bem meu irmão Irmão Aqui no Pernambuco A CCB Está esvaziando O povo não Muitos não querem mais congregar E outro dia mesmo Eu fui congregar aqui Em uma outra cidade Aqui no Pernambuco Próximo aqui Aonde eu moro E cheguei lá Mas os irmãos E até os irmãos Que eu fui De outra localidade Não são de lá E poucas pessoas Na central A igreja é grande Mas bem pouquinhas pessoas Você conta nos dedos As pessoas que estão Dentro da igreja Até irmãos do ministério Eu não vi Só vi só o ancião lá Que atendeu E só tinha outro Lá do ministério Nem irmãos mais do ministério Eu não vi mais lá É Agora isso é geral Sabe É geral Eu acredito que é por conta Na pandemia Muitas pessoas Depois que as igrejas Fecharam E muitas pessoas Foram para a internet E agora a CCB Está na internet Está do jeito que está Como todo mundo Já Vê como é que ela está A realidade E a verdade Ninguém esconde A verdade Porque foi um povo Ensinado há muitos anos Até outro dia Eu falei para minha esposa Eu disse A CCB era conhecida Como a Igreja do Glória Hoje você não vai mais falar Que a CCB É a Igreja do Glória Não existe mais Vou parar esse vídeo Áudio aqui Para dizer A colegação O que me segurava Na colegação Existia homens Claro que existem Muitas coisas erradas Como existem Em todas as denominações Existem coisas erradas também Existem muitas coisas erradas Em todas as denominações Mas o que me sustentou Dentro de muito tempo Da colegação É que dentro da colegação Existe um povo paralelo Uma igreja paralela Que aquelas pessoas Que eram de visitar De viajar Ajudar o pobre Então nós viajávamos Levando cesta básica Instrumento Roupas E hoje infelizmente A gente percebe Que na colegação Isso acabou Nunca foi valorizado isso E hoje acabou Hoje você está vendo Uma igreja gelada Que não tem manifestação de Deus As pessoas que vão Congregar na colegação Dizem que Não sente mais A presença de Deus Não sente mais aquela presença Não tem uma palavra a mais E ele mesmo vai dizer aqui Que as palavras São repetitivas Ouça aí Aquela CCB Da Igreja do Glória Como era falado antigamente Hoje você não vê Mais o povo falando isso E até pessoas Eu conheço até pessoas Que congregam Mas vão por conta Da família né Porque o esposo é crente Os pais são crentes Aí são obrigados a ir Tem uns filhos na igreja Eu mesmo aqui Eu conheço um irmão aqui Que ele é do ministério E ele mesmo falou pra mim E ele falou pra mim Que já pensou em sair Da CCB Por conta que Viu muitas coisas erradas Ele estuda as escrituras E ele Não sai por conta Que tem a esposa lá Foi criada ali E tem uns filhos ali também Se ele toca Lá na orquestra Mas ele é cooperador Ele é do ministério E ele já está Com a mente aberta Mas ele É pra ele sair Aí É bem complicado Pra ele sair só E a esposa não E aí é complicado né E ele falou pra mim também Que estudando as escrituras Viu muita coisa errada Que a CCB faz De acordo com as escrituras E falou que tem muitos hinos também Que muita letra está errada A letra dos hinos É complicado né É mudou o hinário né Cinco né Quatro por cinco Onde tinha uma espiritualidade Não era quatro Hoje não tem mais né Complicado Eu mesmo Graças a Deus Nós temos se afastado E Parece que saiu Foi um peso Das nossas costas E a gente está em paz Graças a Deus Também em paz Se precisar Nós ir na CCB Nós vamos Mas é aquela coisa Nós já sabemos O que vai ser pregado E tudo As pregações São as mesmas Não mudam Aí o povo Não está mais aguentando Ouvir aquelas mesmas pregações De sempre E não muda Pois está bom Meu irmão E Por aí Como está São Paulo As mesmas pregações Então isso aí é no Brasil inteiro Então aquilo que a gente fala aqui Não é ira Não é revolta É o que a gente O que eu vi Cara O que eu presenciei E tudo que a gente fala aqui É que nem o cara falou assim Aí ele falou pra mim aqui Irmão Júnior Tudo que você fala É verdade Só que eu não posso Sair da congregação Porque Existem outros Ele não falou interesse Ele falou outra palavra Eu não posso sair da congregação Porque o sonho dele É ser do ministério É ter a carteirinha A gente sabe que o ministério hoje A maioria que tem ministério Tem empresa Tem comércio Tem tudo Vive de venda Porque usam O nome CCB O nome CCB Ele é muito forte Cara É para Para comércio Para viver da CCB Então as pessoas Se tornam dependentes Da CCB Porque elas sabem Que elas só são amadas Só são queridas Só são visitadas Só são Poucos de amigos Que tem contato As pessoas só são visitadas Só tem oração Ou recebe alguma ligação Ou uma mensagem Porque é da CCB Quando você Guilherme Baganza Sair da CCB Um dia você não vai sair Então não precisa sair Ou quem sai Joãozinho Sai da CCB Ele Ele é esquecido Abandonado Só que acontece Por que está saindo Muito ainda da congregação Porque antes As pessoas sofriam muito Por esse abandono Porque a pessoa Ficava doente Enfim Abandonado Era abandonado Pelo ministério A irmandade não visitava E ele sofria muito Por isso Pela rejeição Então ele acabava voltando Para a congregação A pessoa que saia Só que hoje O que acontece Com a pós pandemia Na pandemia ficou aí As pessoas passando fome Abandonadas Muitos morreram Faleceram Foram abandonadas Até hoje Muitos Depois de quase Um ano e pouco Que acabou a pandemia Quase dois anos Eu acho Um ano e pouco As pessoas continuam Não voltaram A congregação E não recebem Visita Só que hoje Elas não sentem mais Falta porque viu Aquele amor Estraga o carro Estraga o carro Porque senão vai dar Prejuízo Para ele Ele não quer Estragar o carro Já pensou Gente Porque senão Depois ele vai ter Que pôr o carro Para arrumar Então eu prefiro Deixar as pessoas Passando fome Eu vou achar Ver seu acerto aqui Mas aqui Eu conheço Uma localidade Aqui Nos interior Que só esmovendo É um local Difícil de acesso Nem todo mundo Tem coragem De ir lá Porque é estrada de terra Tem amor Estrada ruim Inclusive tem até irmãos De ministério Que falou Que não vai lá Por conta Para não botar o carro Nas estradas Para É É bem Está complicado As coisas Está difícil Para não botar o carro Nas estradas Para Para o carro Não quebrar Você está entendendo Esse é o ministério De hoje Esse é os homens Que estão na frente Do povo Que pensam no carro Que pensam no prejuízo Material Você lê Para não quebrar Olha aí Porque aí depois Ele fica no prejuízo De levar o carro Na oficina Para consertar E tem muitos irmãos Da CCB Pobre Humilde Que moram Nesses interiores Difícil de acesso Você está entendendo Gente Você acha que Os outros é burro Você acha que O que a gente fala Aqui é mentira Você está vendo aí Um lugar De difícil acesso O cara não Cooperador O ancião de Acre Não quer pôr o carro Na estrada Porque o coração dele Está no carro Então prefere Deixar as pessoas Famintas Necessitadas Do que quebrar O carro onde está O coração desse povo Isso é porque Nós não somos Vocês não são desse mundo E não devem buscar As coisas materiais Olha para você ver Gente Então você veja A pessoa que Quando Lázaro Estava morto E mandaram o recado Para Jesus Ir visitar ele Estava doente Não tinha morrido ainda Jesus ficou três dias Parece Andando E a pessoa que Jesus Fala assim Não vou visitar Lázaro Lá não Que vai estragar Meu sapato Minha sandália Minhas alparcas Gente Então o ministério Que tem hoje Não vai lá visitar O pobre Estadão Para não estragar O carro dele Então vocês acham Que nós somos revoltados Que nós estamos aqui Cheios de ira Cara É porque você Não falta alimento Para você É porque para você Guilherme Guilherme Não falta comida Não falta roupa Com certeza Mas eu luto aqui Pelas causas Dessas pessoas Que estão abandonadas Porque se lá Tivesse um fazendeiro Bilionário Lá Põe o carro Para quebrar Mas como é Pessoas famintas Prefere abandonar Está aí a fala deles Está aí a fala deles É isso que vocês querem É isso aí que vocês amam Esses homens Que vocês amam Difícil acesso Nem todo mundo Tem coragem de ir lá Porque é estrada de terra Estrada ruim Inclusive tem até Irmãos de ministério Que falou que Não vai lá Para não botar o carro Nas estradas É isso aí É os irmãos de ministério De hoje Eu conheço irmãos Eu conheci irmãos Viajando nesse Brasil Que andava 40 quilômetros Da uma bicicleta Para levar uma cesta básica Para uma família Outros de cavalo Outros de a pé Outros de barco Outros de jumento Mas hoje O ministério Hoje não tem coragem Tipo o carro Na estrada de terra Sabe É nós Nós somos revoltados Eu sou o revoltado Eu sou o endemoniado Eu sou o irado É muita revolta Sabe E você tem que ouvir isso Que os caras não tem coragem De colocar o carro na estrada Para não quebrar o carro Meu Deus do céu Esses são minis homens São colocados hoje Por parentesco Por amizade No ministério Por puxa-saquismo Por interesses E você falar que Eu sou o revoltado Hein cara Você falar que Eu sou o errado Tá vendo cara É triste Eu tenho que ouvir isso Pessoas Regiões abandonadas Porque o ancião Não quer pôr O diáculo Não quer pôr o carro Na estrada Então é isso gente Aí ele colocou aqui E não é só Aqui no Pernambuco Esse irmão escreveu aqui E não é só no Pernambuco Eu tenho um amigo Que é aqui Do estado do Ceará Ele falou Para mim Que na comum dele Muitos já não Congregam mais Só Vão em dia de Santa Ceia Depois não Congregam mais E isso está acontecendo Em várias cidades Eles estão construindo Grandes Megas Congregações A intenção deles Vocês podem escrever isso aqui É diminuir O número de igrejas pequenas Fazer com que Essa irmandade Vá para essas grandes Porque as grandonas Luxuosas Atraem ricos Famosos E o pobre Está passando fome Desempregado Não tem dinheiro Para pagar luz Água Ele ama E está dentro do templo rico Porque para ele É um status Então está aí Então não é ira Não é revolta Está vendo aí As igrejas Cada vez mais As pessoas perdendo a fé E quem Você pode falar assim Ah Júlio Muitos estão voltando Para a igreja Muitos estão voltando É aquelas pessoas Que Nunca teve uma vida Assim Intimidade com Deus Porque aquele Que já sentiu Deus Teve intimidade com Deus Ele vai lá dentro Eles mesmos Estão desanimando Eles mesmos Fala comigo Eles mesmos Mandam mensagem para mim Estão desanimando Então aqui Hoje para você cantar Um hino aqui Eu tenho que estar aqui Com o inário Número 4 Inário Número 4 Porque se você cantar O inário número 5 Você não é da congregação O ino está escrito aqui Olha o que está escrito na capa Inos de louvores e súbicas a Deus Mas por que as pessoas Não podem cantar o ino da congregação Se o ino é para Deus Porque não é para Deus Nunca foi para Deus Eu vou cantar aqui o ino Do inário 4 Será que eu posso cantar Do inário 4 Não sei se eu vou conseguir Cantar aqui Deixa eu ver se eu consigo Minha irmã falou que gosta Quando eu canto os hino aqui É gente Então está aí gente É nós que somos revoltados É nós que falamos demais Eu queria cantar esse hino aqui Porque a irmã pediu Para mim cantar Canta aí Então tem que cantar Do inário 4 Inário 4 Então tá gente O salvador Forte ronja é Imenso é o teu poder Eu me procuro Eu me procuro Em ti Senhor A fim de nunca pedecer O salvador O salvador Teu fiel O salvador Me faz Jubilar De amor O salvador O salvador O salvador O salvador Vem me defender Vem me defender Vem me defender Vem me defender Oh salvador Vem me defender 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 Atendei minha obração Oh Salvador Meu intercessor Espero em Te Amor Opera Para o meu Favor Louvores Me darei Senhor Obrigado Opera Graça Para o meu Favor Louvores Te darei Senhor Então hoje nós temos que cantar o hinário 4 Que eu tenho muitos hinos que eu gosto do hinário 4 Porque no hinário 5 você não pode tocar Porque senão gente, o pessoal da connegação fica bravo né Pertence só a CCB O hinos é de sucra de louvores ao Deus da CCB Então está aí Não devemos misturar as coisas espirituais Com as coisas carnes Se você mesmo diz que a sua pergunta aqui Das coisas espirituais não é por causa da praca Então já tem que separar a praca com as coisas espirituais Então continuo tocando, louvando, orando, visitando E muitas pessoas da congregação 99% das pessoas que eu visito São da congregação que estão sem congregar Sem força, desanimado Pereira fé, esperança, o ânimo Porque viu que na hora da pandemia Os anciãos e ministérios Pernas para quem te quer Tá bom? Que Deus abençoe você Traga aqui esse relato pessoal do Nordeste Tem recebido muita mensagem Pessoal pedindo ajuda Quem congregar né Até a irmã comentou no último vídeo Dizendo que foi congregada na Batista No final de semana Os pais dela aposentados E o pastor falou que ia para os aposentados Pegar empréstimo no banco Para dar dinheiro na igreja Para ajudar a igreja, gente Para mim só muda o delegado Cacetete é o mesmo Se inscreva na página Dê seu like Comente aí o que você acha Desse comentário do irmão Das coisas espirituais E também das coisas, irmão Que nós estamos vendo aí Do abandono das pessoas Frieza do povo né Desânimo, desânimo né Muitas pessoas têm se tornado até ateu Que é o direito dela Porque vê que quando esses homens Vão mostrar missão de Deus Homens de Deus Ungidos de Deus Não tem nada de Deus Se inscreva na página Deixe seu like E comente aí Um grande abraço Até o próximo vídeo E comente aí E comente aí Obrigado.